Oi, gente! Tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é respondendo perguntas de vocês Porque tem tempo que eu não faço isso Toda vez que eu faço, eu falo isso Tem tempo que eu não faço isso Acho que deveria ser um vídeo mais constante, né? Constante? É tá bom Mato E novamente, eu estou sem o meu celular Sofrendo, mentira, nem tô sofrendo tanto Mas sofro um pouquinho por causa do Snap, né? Por causa do Instagram Aí eu tô com esse telefone aqui, ó Super moderno, entendeu? Eu não vou zoar não que minha mãe que me emprestou Tá quebrando um galho, entendeu? E eu vou ler as perguntas de vocês desse celular aqui Por que explicar isso? Ué, celular, tudo celular, gente Underline Natalia, underline SW Qual o seu livro favorito? Gente, é muito difícil isso Porque eu não sou a maior leitora do mundo, sabe? Eu li poucos livros na minha vida Mas o último livro que eu li foi A Garota no Trem E eu me apaixonei Livro muito bom, leio Bia For You Quando você percebeu que tinha paciência Vocação pra ensinar inglês Manda beijo Beijo Então, minha mãe é professora Tem uma escola Então eu sempre... Eu vivi, cresci nesse meio de ensinar E eu ajudava muito ela na escola também Então eu sempre tinha essa coisa de que Ensina aqui, ensina ali Ajuda ali, troca uma frota aqui, entendeu? Então eu sempre estive nesse meio Não que eu gostasse Mas eu acabei aprendendo Uma coisa meio nata, entendeu? Então eu tenho facilidade de ensinar E não tô falando sobre ensinar inglês especificamente Qualquer coisa Eu tenho facilidade de ensinar pras pessoas E eu gosto também, sabe? Eu gosto muito quando vejo que alguém aprendeu algo que eu ensinei Então... Não sei se eu tenho vocação Mas eu gosto E as pessoas dizem que entendem muito quando eu explico Então acho que talvez eu tenha vocação EloHZ Se você pudesse escolher qualquer lugar E viajar pra lá imediatamente Sem gastar nenhum cento pra onde você iria Acho que eu ia comprar aquela passagem de volta ao mundo, né? Porque se não for pra caixar de dinheiro nenhum Eu vou pra todos os lugares do mundo Eu vou viver viajando Mas se eu tiver que escolher só um Eu não sei Se pudesse conhecer todos os estados de um país Eu iria pros Estados Unidos Eu conheceria todos os estados Se não, se eu pudesse conhecer só uma cidade Só um estado Eu escolheria pra Austrália Igor underline de underline Menezes Nescau ou Todd? É difícil É muito de fase, sabe? Assim, eu sempre prefiro Nescau Mas às vezes eu tô com aquela vontadezinha Hum, Todd, entendeu? De repente assim Então, muita gente pergunta sobre isso E eu já disse num vídeo Vou deixar linkado aqui Que eu tranquei a faculdade de farmácia Porque eu queria fazer uma coisa diferente Não sei, eu não queria mais farmácia E eu pensei em fazer alguma coisa relacionada A audiovisual, blá, blá Mas aí eu decidi fazer inglês E aí eu fiz vestibular Fiz todos os vestibulares possíveis, blá, blá E o que tudo indica eu passei pra UERJ Mas ainda não saiu a classificação Só a nota Mas pela nota a gente já sabe, né? Que tem a nota de corte Eu tirei muito mal com a nota de corte Então se eu não passar, ninguém vai passar Mas eu não vou dizer que eu passei Que vai que, sei lá, explode a faculdade Não passei, né? Underline Roberta Morim Sentiu o que fazer quando não consegue conciliar faculdade e estudo de inglês Então, gente Eu sei que é muito, 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 muito difícil conciliar Ainda mais faculdade Porque, gente, faculdade é difícil, é osso Mas, é, eu sempre costumo dizer que a questão do tempo é muita questão de prioridade, sabe? A gente, às vezes, não percebe Mas a gente gasta tempo com coisas inúteis Com coisas fúteis Então, se a gente for parar pra pensar bonitinho Olha, eu tenho que, ó, do Enes, exerce meu tempo muito certo Tu vai ter E não precisa separar todo dia Não, todo dia eu tenho que separar 5 horas pra estudar inglês Não, não precisa Se todo dia eu vou separar 30 minutos 30? Em vez de ver 3 episódios da sua série, eu vou só 2 Repara 30, 45 minutos pra estudar um pouquinho, sabe? Não precisa de muito todo dia Só precisa ser todo dia, sabe? Maria Graça Underline Silva Você prefere hot dog ou pizza? Na verdade é ou pizza Eu falei or Eu prefiro pizza, com certeza Assistir apenas filmes da Disney ou séries Netflix para sempre? Com certeza séries Netflix, né? Com certeza Taís Underline Lins Eu já fiz várias perguntas Você fazia as lições de casa ou não fazia? E dava desculpas para a rapada pro professor Gente, eu sempre fui muito CDF Muito assim, estudiosa Então eu não tenho nenhuma história, sabe? De... Gente, eu nunca colei em prova Eu nunca fiz nada dessas coisas Eu sempre fui muito tipo Ah, vamos estudar Não que isso seja ruim, é bom Mas eu não tenho nenhuma história engraçada pra contar Então eu sempre fazia os exercícios de casa E ficava bolada quando alguém tentava copiar o meu E eu não deixava, tá? Agora eu me mesmo Ela fez outra pergunta Cintia, a palavra laranja Vem da cor laranja ou da fruta laranja? Matheus Coelho perguntou Onde gosta de ir em tempo livre? Shopping, cinema, parque, etc Qualquer coisa que tá envolvendo comida, eu tô indo Entendeu? Se for um restaurante, a gente vai no rodízio Se for no shopping, tem que ter comida Se for no cinema, tem que rolar ali a comida Se for no parque, tem que rolar uma pipoca Tem que se rolar comida, minha filha Tô dentro Luane Underline Pantoja O que mais lhe irrita e o que mais lhe acalma? Acho que o que mais me acalma Cara, uma coisa que me acalma muito é barulho de chuva Sério Tipo assim, se tá chovendo lá fora, tá de noite assim, ó Eu já fico calma Eu já fico calma Agora, o que mais me irrita é calor Com certeza Luane Underline Pantoja também perguntou Qual foi a última coisa que eu comi? E a última coisa que eu comi foi almoço E eu comi estrogonofe Eu lembrei agora que teve uma menina que falou no Snap Cíntia, você só come estrogonofe Eu falei, não, eu como outras coisas também Aí calhou de que eu fiz o vídeo no dia que eu comi estrogonofe Mas foi estrogonofe de carne, diferente, não foi de frango Flávio Júnior fez uma pergunta que muita gente faz Então eu vou responder Assim que você chegou nos Estados Unidos Você conseguiu se comunicar facilmente com os nativos Ou ficou um pouco perdida porque eles falam bem rápido? Eles falam muito rápido E com certeza eu fiquei meio perdida Ou assim, eu consegui me comunicar, sabe? Eu pude, sei lá, não morri de fome nem nada disso Até porque eu tava com muitos brasileiros juntos Tem uma situação aí, tipo, muito engraçada Muito engraçada, foi assim Eu vou contar agora pra vocês Foi meio que um mico Mas não, tipo, tá Foi meio que mico Foi mico, todo mundo viu da minha raiva Então foi mico, tá? Classificado como mico Isso foi, tipo, no segundo Ou no terceiro dia que a gente ia chegar nos Estados Unidos Todos os brasileiros foram pra um prédio Que já foi uma dificuldade pra achar esse prédio Que a gente tinha que fazer Tudo que faz quando você é um novo aluno E uma dessas coisas Era você ir num prédio E você levar uma documentação E você tirar uma foto pra carteirinha Cadê, gente? Ela tava aqui ontem Ela acho que eu guardei Eu vou deixar a foto aqui pra vocês Olha só a minha cara Na foto Eu estava lá na fila, bonitinho Eu fui a primeira da fila A fazer a budega da foto E eu não sabia o que eu tinha que fazer Então eu não sabia onde que eu tinha que ficar Pra onde eu tinha que olhar Porque eu não tinha visto ninguém fazendo E eu não tava entendendo muito bem o que a mulher tava falando Aí eu entrei na salinha Ela falou alguma coisa lá Eu dei os documentos pra ela assim Não entendi o que ela falou Toma aí, bebe Toma aí, tá tudo escrito em greve Você entende? Então é isso aí Aí ela ficou olhando lá e tal E foi dentro fazer alguma coisa Eu fiquei lá esperando E quando ela voltou Ela falou alguma coisa Não entendi Fiquei parada olhando pra cara dela Aí ela apontou assim Aí eu fui pro lugar que ela apontou Ela apontou, eu fui Aí eu fui e fiquei numa parede Aí ela falou alguma coisa Isso que ela falou Hoje, né? A gente lembrando dessa época Eu imagino que o que ela falou Porque eu não vou lembrar Imagino que ela falou é Fique nessa posição Faça uma pose Olha e para cá Só que eu não entendi Aí quando ela falou Olha, alguma coisa, né? Que ela fez com a mão pra câmera Que é aí que eu olhei pra câmera Eu sei que ela deu todas as instruções E aí, como eu não tinha entendido Eu não sabia se eu podia rir Se eu não podia Se tinha que ficar séria Se era a identidade Não entendi Aí quando ela falou Pra olhar pra câmera Eu olhei e a gente Fiquei meio assim, ó Não sei se ela ria Se ela não ria Gente, foi muito constrangimento Os brasileiros ficaram rindo de mim Mas não foi rindo Tipo assim, é... Bullying não, tá? Foi só rindo Porque foi engraçado Até eu fiquei rindo depois Foi bull Mari Underline Santana Você consegue entender facilmente O que as pessoas que não tem o inglês Como língua mãe falam Tipo um russo falando inglês Um francês, um italiano E por aí vai Eu sinto muita dificuldade Então, isso acontece muito Por causa do accent Que é o sotaque, né? Que nós temos Que é diferente da pronúncia Eu vou ainda fazer um vídeo sobre isso Aguardem Diferenciando o que é sotaque E o que é pronúncia E, gente, sotaque A gente tem Eu tenho Os brasileiros têm sotaque Os russos têm sotaque Os alemães têm sotaque Porque a língua deles nativa Não é português Então acontece Já viu um americano falando português? Eles têm sotaque, gente Não tem como Então é normal ter sotaque Aí vem o negócio Você consegue entender? Não consegue entender? Depende Por exemplo Um italiano falando inglês Acho que dá pra entender Um russo falando inglês Também dá pra entender Acho que de boa Agora, assim O sotaque considerado mais difícil Pra você entender Quando a pessoa tá falando inglês É o do indiano Que realmente é muito difícil É muito carregado E não é que ele esteja falando errado É que o sotaque é muito carregado E eu tive a aula no indiano, gente Foi uma experiência, sim Venci na vida Quando eu consegui passar naquela matéria Eu fiz genética Com um professor indiano Nos Estados Unidos Tudo bem que A maioria das coisas que ele deu na aula Eu já tinha aquele conhecimento Por causa da faculdade Da vida Sei lá Da escola Não era uma genética Tão avançada Mas era uma sala Que era tipo um auditório Tinha acho que 200 300 alunos Não, tinha uns 300 alunos Na sala E ele ficava lá na frente Então eu não tinha aquela proximidade De falar, assim De perguntar alguma coisa Eu tinha vergonha também As aulas que eram professores Bem pertinho Porque eu tinha aulas Com 300, 400 alunos Eu tinha aula que era 15 alunos Nesse eu falava Não tinha problema não Mas o outro ficava Com um pouquinho de vergonha E, cara Eu não entendi, assim 40% do que ele falava Eu não entendi Eu já tava nos Estados Unidos Acho que é um ano 40% do que ele falava Eu não entendi Nada, nada, nada Lelys Irônicas Você já apareceu na TV? Não, uma coisa delícia Quem quiser me chamar Guilm M Underline Existe chamada a cobrar Nos Estados Unidos? Gente, não sei É uma boa pergunta Vou procurar no Google Calma aí Qual o procedimento Para fazer uma ligação A cobrar nos Estados Unidos? Vários empreendedores de cartão Possui o número 1,800 Nos Estados Unidos Equivalente ao nosso 0,800 Hum, acho que existe então Aqui já diz Para fazer uma chamada A cobrar nos Estados Unidos Pegue o fone E espere pelo tom de escada Diz que 0 E em seguida o código de área E o número de telefone da pessoa Do lugar Não quero pôr Do lugar que você deseja contatar Então tá É, pelos vistos existe Mas eu não usei Até porque Até porque nos Estados Unidos Os pacotes de telefone celular Eles são muito vantajosos E tipo assim Você não precisa Ligar a cobrar Porque o pacote que eu tinha Eu pagava acho que 28 dólares por mês E eu podia ligar Para qualquer operadora Para qualquer lugar Dos Estados Unidos E não tinha limite De minutos Então por que eu ligar a cobrar? Bárbara Anderlalha Almeida Cintia, alguma youtuber Te inspira na hora de gravar? Se sim, qual? Sou muito sua fã Manda beijo Beijos, Bárbara E eu achei legal responder essa Porque as vezes vocês É, veem os youtubers E acham que eles não se inspiram Em outros youtubers Mas eu me inspiro sim E uma youtuber que me inspira muito, 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 muito No Brasil É a Nina Secrets Eu sei que ela não tem nada a ver Com o estilo do meu canal Tipo, ela fala sobre maquiagem Outro mundo Mas eu tenho carinho por ela Porque foi o primeiro youtuber Que eu comecei a assistir Eu assisto ela até hoje E é uma das que eu mais gosto E no exterior Que eu mais gosto É a Zoella Que ela é britânica E inclusive As duas Elas me inspiram muito A vlog Por isso que eu quero muito Criar um canal de vlog Vi no Underline Lima 675 Cíntia, amo muito o inglês Mas as vezes fico com preguiça De fazer os exercícios diários Tem alguma coisa que eu possa fazer Que me estimule a estudar mais? Não consegui se comunicar com o nativo Que você vai querer estudar mais Mas filha Tem que partir pra realidade Quando tu vê a realidade Então eu preciso estudar Luane Underline Pantois de novo Você tem apelido? Cicincual Muita gente me chamou de Cici E tinha um moço Que morava Embaixo de uma casa Que a gente já morou Que ele me chamava de Cíntia 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 muito Nossa, era péssima Vídeo de responder a pergunta Sempre fica grande Mas é isso Espero ter respondido a sua pergunta Deixe aqui nos comentários Se eu respondi E a sua não respondi Deixa aqui que eu posso responder Em um outro vídeo Curte Se inscreve aqui no canal E do lado ativa o sininho, tá gente? Que é pra vocês receberem a notificação De quando eu postar vídeo novo Beijo Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau